Então vamos lá, começar A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos estar muito longe. Nós já passamos mais pior do que isso antes. Sr. Pearson. Sr. Grimshaw. Eu preciso que você transforme esse lugar em um campo. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora todos vocês, todos vocês, sejam bem-vindos. Fiquem forte. Fiquem com mim. Nós ainda não fizemos. Vamos, Arthur. Tudo bem. Temos um trabalho para fazer. Nós ainda não fizemos eles. Então, eles dois devem ir para a terra. Claro. Ei, eu não tive tempo para perguntar. O que realmente foi lá naquele pão? Nós te esquecemos. Isso é o que aconteceu. Vamos. Opa. Use L para seguir, Dutch. Beleza. Vamos lá. Segure X para andar na mesma velocidade. Beleza. Bom, eu pensava que o jogo era dublado em português. O que eu acho que o jogo era dublado em português. Mas não é. Aperte X repetidamente para cavagar mais rápido. Aperte X repetidamente para cavagar mais rápido. E isso. Como eu fiz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, acho que encontraram alguma coisa Não, não Tá, então vim falar que não Aperte duas vezes, o que? Pô, não deu pra ler? Falha para L2 Tem certeza disso? Aperte um fogo, esperando para o pai colocar comida na mesa Você disse antes Temos... 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 Encontrando algum... Alguma cidadezinha Vamos descer até lá Bom, acho que não é a cidade, é só... Uma casa de alguém A vida é exibida no canto esquerdo inferior Beleza, estou vendo Tem um coraçãozinho A barra exterior mostra sua vida restante O nível da base interior Vida recarregada Beleza, entendi Para... Que? Segure para amarrar seu cavalo Beleza Beleza Siga... Dush Dush É, tá tendo música lá O que? Vai até estábulo... Estabulo Para se proteger O que é estábulo? R1 R1 É aqui? Mas o que que é um estábulo? Eu não sei o que que é um estábulo É isso aqui, será? Fique Use ela enquanto estiver protegido Hello Oh, hello, friend What do you want? Caraca, tem um cadáver ali Proteja Dust Segura L1 para ver o menu de armas L1 Ah, eu tenho uma arma curta Revolver de vaqueiro Beleza, peguei Segura L2 para mirar Ei, eu não acredito Vem aqui, parceiro Vem aqui Vem aqui Não vai matar meu amigo não, viado Nossa, tinha um inimigo aqui mano Aquilo é inimigo? Olha meu amigo Eu vou sair daqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tô com tosse, velho, tá foda. Carne seca. A sua base da vida se esgota com o templo está vazio agora, enquanto estiver vazio você será efeito negativo para subir a bolsa. Feijão cozido restaura parte da base da vida e do fôlego. Beleza. Acho que eu tenho que usar esse aqui, comer. Beleza. 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 Podemos mudar as mulheres e Jack aqui. Talvez. Vamos ver como eles estão quando chegamos. Eu realmente não quero que nos divida. Olhe o que você acha que pode usar. Eu vou procurar enquanto eu coloco aqui no pão. Olhe o que eu vou pegar. Olhe o que você acha que podemos usar. O que é que é isso? O que é isso? Colar Fechar a gaveta Pegar Que isso Carta, cigarro Que merda Cigarro Vasculhar O baúzinho Pegar Peguei dinheiro Vamos olhar tudo Examinar Vamos examinar a foto Alternar a visão Ah, bacana Olhar a foto Próxima Proximar Virar Ler Casamento De Sade E Dick 7 de setembro de 1896 Acho que não tem mais nada Olhei tudo Tem como subir ali Eu não subi ali Olha só Se eu não soubesse aqui Véi Ah, tem nada aqui Mano Nossa Tem uma coisa ali Como o cara subiu ali Tem um cara morto ali Por que isso aqui não dá para pegar Tem coisa aqui em cima L2 O que faz L2 Responder Ah, tinha que falar com o cara primeiro Revolve ou a munição Isso é bom Bom Acho que eu peguei tudo E essa porta aqui Vai para onde? Não quero ficar agachado Como eu agachei Ah Vamos lá Celeiro Celeiro Tem cavalo aqui Ah Aqui mostra o objetivo Será que vai ter alguém aqui dentro Nossa Sabia Cara Perguntar Bat 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 Bate. Morre. 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 Estrangular. Morre. Sou mal. Mato mesmo. Vai que ele depois... Ele... Pega sua arma. Como que é que pega a arma mesmo? R1, né? Ah não, ela tá no chão minha. Pega a arma. Pega o chapéu. Segura dois para focar no cavalo. Acalmar. Aproxime-se do cavalo. Beleza. Palanque. Esse cavalo agora pertence a você, conforme indica no radar. É pra cá que eu tenho que levar o cavalo. É pra cá que eu tenho que levar o cavalo. Mica, o que você acha que você está fazendo? Vem aqui. Pega a arma de mim! O Drisco. Oh, eu encontrei uma salada. O que eu encontrei? O que eu encontrei? Oh, meu Deus! Miss, agora, vai ficar bem. Nós queríamos que você não se desculpe. Miss! Miss, come on. Vai ficar bem. Nós precisamos sair daqui e ir rápido. Vamos agora. Você está bem, miss? Eles vieram três dias atrás. Eles vieram três dias atrás. Ok, miss, você está segura agora. E você não pode ficar aqui. Você vem com nós. Claro. Miss, é tudo bem. Nós somos um homem ruim. Nós não somos eles. Vamos. É tudo bem. Vamos. Vê-se segura até você achar o que você quer fazer. O nome é seu nome, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Eu... Ele... Ele é meu marido. Salvaram a mulher, né? Ei! Alguém está vindo! Parece que é o Duton. Ei, todos, o Duton está voltando! Como você chegou lá? Ah, Micah encontrou um homestead, mas ele não foi o primeiro. Colmo Driscoll e seu escum, eles nos derrotaram. Alguém está voltando. Ah, não. Nós encontramos alguns deles ali, mas há mais sobre, aparentemente, escutando o trem. Obrigado. Essa é a última coisa que precisamos agora, Duton. Bem, isso é o que é, mas nós achamos alguns alunos, alguns alunos, um pouco de comida, e essa pobreza, Mrs. Adler, Mrs. Tilly, Mrs. Karen, por favor, você acolhá-la? Dê-la uma bebida ou algo? E Mrs. Adler, vai estar bem. Você está segura agora. Agora, eles tornaram ela em uma bebida, animais. Eu preciso de um descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Mãe O'Shea vai te mostrar o caminho. Mr. Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigado, Mãe Grimshaw. Mr. Bell, você está com os amigos lá. E aí, gente, você está com os amigos lá. O que? Como que Arthur conseguiu um quarto e eu tenho uma bócrata na frente ao Bill Williamson e um monte de turquinhas? Passem-se para a cama.